Com licença, senhor presidente, os colegas, quero agradecer aqui a presença de todos e já vou falar aqui sobre a sessão anterior, porque a semana passada, gente, foi convidado aqui, foi convidado todos os vereadores para vir pela manhã e os boatos que saíram aí, que não achavam vereador nenhum aqui. Teve sim a reunião pela manhã, só quem não veio para a reunião foi o vereador amigo pela manhã e quando foi à noite, disseram que não tinha, que iria pagar qual era o vereador que achava aqui. Eu quero dizer a essas pessoas que estavam nas redes sociais, falando essas besteiras, essas mentiras, que procurem saber o que aconteceu aqui dentro da Câmara, para depois sair das redes sociais, que querem deformar o vereador, só quero dizer a essas pessoas que olhem bem qual é o vereador, porque eu sou vereadora, há quatro anos, estou sendo, e mais dois anos, eu nunca faltei um dia aqui dentro da Câmara. Eu mesmo doente, eu nunca faltei. Agora eu tenho responsabilidade aqui dentro da Câmara. Quando eu vim para a Câmara, é para ajudar as pessoas, não para me voltar aqui. Coisa errada, nunca voltei. E sempre voto a benefício do povo. Porque quem me botou aqui foi o povo. Eu sempre digo, o que foi para benefício do povo, eu voto. Agora o que não foi, eu não vou votar. Agora, quando quiser mentir nas redes sociais, olhe quem é o vereador que falta, quem é o vereador que não trabalha. Eu não vou para as redes sociais para estar mentindo mal, nem me apresentando. E quem vai dizer que sou eu, povo? É isso que eu quero dizer. E quero deixar bem claro que o povo ouça que a vereadora Genivalda nunca faltou reunião aqui. E não voltei, pesta-feira eu vim, só que ele não veio aqui para o vereador, o Rodrigo, pela manhã. Agora a vereadora Genivalda veio, todos os vereadores. Aí fico mentindo nas redes sociais. Vamos ver quem é o vereador que a reformagem vai pagar. Pois procuraram saber, para vamos saber que a vereadora Genivalda estava aqui na reunião. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado. Nada.